Bom, eu acho que aqui está uma parte muito ridícula, como uma lei que está contra a gente que tem uma implementação, uma medida que a escola vem com a maioridade. Para quem me diz isso aqui, para a sobra, botinha no momento aqui no qual está na vigor, é parte de lerpleg e também é implementação e aumento de escola. Então, como tem que dizer isso aqui, se muitos não atendem a escola, botinha no momento aqui, é parte de lerpleg por multa, é maior de outra banda, é maior de uma empresa que não tem gasto de escola para pagar, então se não pode pagar, é muita não pode ir à escola. Agora, eu vou falar claramente que botinha duas contravérsias, tacanata da de outro, porque botinha aspecto de lerpleg. Banda de dia, botinha aspecto também que é escola real, que eu quero aumentar, a favor aumentar. O caso aqui, eu posso utilizar uma ridiculezinha de marca maior, que se dado caso é muito, não pode ir à escola mais. por causa do aumento da escolaridade que nós temos, na teoria do Rio de Janeiro, é maior que nós temos uma multa também extra da parte do LearPlex para saber se não atender a escolaridade. Eu quero que no governo, no caso do Ministro da Enseiança, Ministro da Justiça, Ministro do Presidente, nós temos que cair um assunto aqui e coadinar a situação aqui junto com a escola, de maneira que está, para saber a ridiculeza aqui. E, seguramente, nenhum maior não vai acessar aqui. O que nós temos feito, na maneira que nós temos que acabar, a situação aqui não tem nem a cabeça, na qual a escola está implementando. Então, a lei do LearPlex, para dar de outro caso aqui. Eu quero que o caso aqui, se essa declaração da escola, se essa não tem a placa para pagar a escola, para ajudar as pessoas sociais aqui, não tem que cair um terreno. Eu sou diretora da escola, tenho que subir aqui, mas, no caso aqui, tem um assunto que eu sou maior, conjuntamente com o Departamento Social, tenho que regra-se aqui, quando a gente vai pagar a escola, tem muito para atender a escola, de maneira que está. para não esquecer, que é parte da qual nós vimos, que não estava no passado, está importante, para ter muito tempo aqui na Aruba, ter uma formação e educação. Então, se nosso trabalho aqui, é parte de materialismo, é parte de placa, está com uma prioridade. Ou seja, a educação e formação, de um jovem, com nossa tendência à vendida. com o jovem, com o futuro de Miami, então, agora, nós começamos a começar a ser, e também, então, buscar outro destino, mas, agora, já acaba, a grande situação, que nós estamos trabalhando de empaque, esse assunto aqui, de escola, trabalhando, com o aumento de escola, aqui. de escola,